Em uma cerimônia realizada na última terça-feira, dia 2, a BMG Foods inaugurou a sua mais nova unidade em Cacoal, prometendo uma transformação significativa no setor alimentício da região. O evento contou com a presença de autoridades locais, empresários e membros da comunidade, incluindo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A BMG Foods, empresa conhecida pela fabricação e distribuição de alimentos, escolheu Cacoal como seu novo ponto de expansão devido ao seu potencial econômico e localização estratégica. A cidade, que já é um ponto agroindustrial do estado, agora se prepara para ser ainda mais influente, tanto no cenário estadual como no cenário nacional. Durante a cerimônia de inauguração, o presidente e fundador da BMG, Jair Antônio de Lima, destacou a importância do investimento na região. Realmente nós já fizemos um investimento muito grande aqui de 50 milhões de reais nessa planta, que vai completar com um investimento de mais 80 milhões de reais, assim que iniciar a produção, já inicia a ampliação. Isso vai ser uma indústria que vai ter uma capacidade de abate de 1.200 animais por dia e para exportar para todos os países, vão habilitar o frigorífico para todos os países que o Brasil é habilitado. O novo empreendimento não apenas promete gerar centenas de empregos diretos e indiretos, mas também impulsionar a economia local. Com uma infraestrutura moderna e equipamentos de última geração, a unidade de Cacoal está preparada para aumentar significativamente a capacidade de produção da empresa, atendendo a crescente demanda por produtos alimentícios de qualidade, como afirma Marcio Araguaia, diretor da BMG. Já são mais de 350 colaboradores contratados já, registrados hoje já, e há menos de seis meses iniciaremos o segundo ciclo, que é de Zossa, uma nova fase, irá para mais de 600 funcionários. Então, no total, iremos ter aqui na base de mil colaboradores em menos de um ano aqui trabalhando. Além do impacto econômico, a BMG Foods também se comprometeu a atuar de forma sustentável e socialmente responsável na região. Em parceria com instituições locais, a empresa planeja desenvolver projetos de responsabilidade social, voltados para o meio ambiente, contribuindo para o bem-estar da comunidade de Cacoal. Em uma coletiva de imprensa, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou sobre vários temas, incluindo sobre o escoamento da produção da região norte e o asfalto da rodovia que liga Porto Velho a Manaus. A infraestrutura e boa logística reduz custo, porque uma parte da produção vai ser exportada, você precisa chegar ao mar para poder exportar. E não tem uma solução só, nós precisamos melhorar a hidrovia. Vai ter laninha, chove menos nesse período, então tem que dragar com antecedência. Aerovia, fundamental, você melhorar a rede de aviação regional. Rodovias, fundamental, recuperar as BRs. Você citou a 319, tem uma parte que já tem licença ambiental. Então o Ministério dos Transportes já vai acelerar as obras. A outra parte precisa ter licença ambiental. O Ministério dos Transportes deu um parecer favorável, mas vai ser decidido no conjunto do governo. A BR-364, algumas obras pontuais estão sendo feitas, mas é uma obra mais cara que o governo está viabilizando a maneira de impulsionar. Com isso a gente reduz custo e os nossos produtos têm melhor competitividade e podem as empresas crescer mais, gerando emprego, gerando renda. Por isso que o PAC, ele é importante. É 1,7 trilhão entre investimento público e privado, concessões e PPPs, para você ampliar e melhorar a malha brasileira, seja hidroviária, rodoviária, aeroviária e ferroviária. A chegada da BMG Foods em Cacoal é, sem dúvida, um marco significativo que promete trazer desenvolvimento para a região. A comunidade local aguarda com entusiasmo os frutos dessa nova era, marcada pela inovação e pelo crescimento econômico.